Vamos embora Sobrei Com seu fresco E quando vem Em calmaria É uma brisa Que faz mudar E a paz me traz Quando vem Com cheiro seu É uma ventaria Que vem Me levar E balançar E me mostrar Que a vida é o vento E vai A qualquer lugar Vai além E voltar Pode tudo mudar Abre o céu Desce o mar Vai chuva e para Carinha faz rodar Vem nos carregar Da arma Faz voar Iê 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 Sobrei Com seu fresco E quando vem Em calmaria É uma brisa Que faz mudar E a paz me traz Quando vem Com cheiro seu É uma ventaria E vem Vem me levar E balançar Vem me mostrar Que a vida é o vento E vai A qualquer lugar Vai além E voltar Pode tudo mudar Abre o céu Desce o mar Vai chuva e para Clarear Faz rodar Vem nos carregar Da arma Faz voar Iê 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 Sobrei É isso aí Vamos bater palma aqui Vamos bater palma aqui É isso aí Iniciando mais um barzinho Da Nova Metrô Barzinho Barzinho desse dia 27 Estamos aqui com o grupo Temperou O famoso Temperou Que é isso Zé Barulho né cara Barulho 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 demais E Fazia horas né Tinha que ter esses caras aqui Eu sou fã Fazia tempo Fazia tempo Tava pra marcar essa entrevista aí Especialmente do Viola né mano Eu já falei O Viola O Viola é Verdade Uma vez a gente foi numa roda de samba Lá do Natal Do Luiz Adriano E o Zé só falava no Viola 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 É o Gabriel aí Só falava dele Verdade Pessoal que tá chegando aí Estamos iniciando mais um barzinho da Nova Metrô E hoje estamos aqui iniciando com o nosso parceiro Zé Eu queria que tu falasse aí o nosso parceiro Mais um parceiro do barzinho da Nova Metrô Chegou mais um parceiro agora na Rádio Nova Metrô Que é o JC Cabeleireiro e Barbearia A Beleza é Você A gente tá agora com esses grandes apoiadores com a gente Vou dar uma olhadinha pra ver se chegaram Não chegaram daqui a pouco vão estar aí com a gente E é um salão de beleza especializado em cabelo afro Com design, mechas platinadas Embelezamento de pé e mão E muito mais E também Júnior Belo Pra te dar uma arrumada no teu cabelo lá Se quiser né Dá uma arrumadinha lá Tem uma barbearia diferenciada JC Cabeleireiros JC Cabeleireiros E Barbearia Beleza é Você É isso aí O pessoal que tá chegando agora Compartilha Tá bombando a live Tá bombando a live Mas antes de ler os recados Eu queria que a rapaziada se apresentasse aqui Aí Todd Apresenta a turma aí pra gente Claro, claro Boa noite Boa noite gente Roda edição do temperô Estamos aí chegando Muito obrigado Júnior Belo Vou apresentar a rapaziada aqui no violão Ao fundo Gabriel Guedes No hoje Eu tô fazendo o cavaquinho Mas o cavaquinho do grupo é Douglas Oliver Ao fundo aqui O Alisson Tá fazendo o tantã aqui hoje também O Repique de mão Felipe Martins E Nosso amigão aqui Juliano Medina Hoje tá fazendo pandeiro Temos os membros Improvisados aqui Cada rapaziada que tu hoje trabalha Tá trabalhando até Um pouco mais tarde Pedro também não pode vir Tá meio doente Mas Temos aqui Aceitamos o convite Com o maior presente Sempre É isso aí Daqui a pouco Tem grupo fundamental aí Maurício Mostra a rapaziada do fundamental aí Pessoal que tá curtindo a gente No Rio de Janeiro Rapaziada da Maré aí Rapaziada tá Já participou hoje Na entrevista lá com o Zé Daqui a pouco vai quebrar tudo Aqui com a gente também Vamos fazer uma Uma junção aí Temperô E grupo fundamental Compartilhem Compartilhem Daqui a pouco a gente vai ler os recados Mas vamos de mais som Queria pedir Rapaziada que não conhece o Temperô Esse é o famoso Temperô Que todo mundo tá falando em Porto Alegre aí Vamos lá Vamos lá Monde som Monde som Como assim ó Vocês fizeram certo Uma outra vez Pouco essa noite de amor Olha que a gente Não precisa disso O nosso coração já registrou Aproveitei que você tava distraída Então liguei a minha câmera escondida Me deixei fumando A gente se amando Tudo sem você notar Dessa vez Eu não liguei pra divulgar Quero ver Mas só se for contigo Eu lembrei Você cansou de se enrolar Mas já vem você Sem combinar Eu faria tudo de novo Mas tem que ser diferente Eu dando um close Você na pose São as loucuras A gente Eu Faria tudo de novo Tudo de novo Mas tem que ser diferente Eu dando um close Você na pose Eu não sei se fez o certo Mas gravei A loucura dessa noite de amor Olha que a gente Não precisa disso O nosso coração já registrou Eu pensei que você tava distraída Então liguei a minha câmera escondida Tudo doendo Mas tem que ser diferente Eu dando um close Você na pose Chega de felicidade Tu de volta à liberdade Vou ficar sozinho novamente Antes só Que infeliz com a gente Cerca de sofrer Preciso viver Tô sentindo Um momento Rapaz que eu não tinha tempo Mas não vou Ficar me lamentando Pois a vida é bela Pois a vida é bela Eu vou levando Até tanto andar Eu te encontrar Vamos Uma namorada Que de verdadeira Pra ser minha mala Minha companheira Homem vencedor Homem vencedor Que me apoiou Que me deu valor Que me deu valor Que me amora Lida e verdadeira Pra ser minha mala Minha companheira Homem vencedor Que me apoiou Que me apoiou Que me deu valor E aí Ju Chega pra volta Vambora Só no final Que você caiu na real Só no final Que disse que não foi por mal Eu te falei Nada bem Nada bem E foi por amor Que eu suportei tanta dor Mas me enganei Você me decepcionou Eu te falei Bem antes de acontecer Nada bem Nada bem Isso é o que dá Você já fez e aconteceu E tá pedindo pra voltar Não tem mais jeito Já perdeu Você não soube cultivar Agora a gente nada vê É muito tarde pra chorar Isso é o que dá Isso é o que dá Você já fez e aconteceu E tá pedindo pra voltar Não tem mais jeito Já perdeu Você não soube cultivar Agora a gente nada vê Nobre é o Guedes Simbora Coisa linda É isso aí Vamos bater palmas aqui E vamos Temperou no barzinho Da Nova Metrô Bombando os recados aqui Mandar um abraço Pra todos que estão compartilhando Todas as mensagens Estão chegando aí Zé Chegou muita mensagem Mandar uma em especial Pra um grande amigo nosso Que entrou agora aqui Devido a uma colega nossa E que gosta muito Que entrou o pagodeiro Na live Mandar um grande abraço Ai, ai, ai Tava subido, né Não, mas ele entra Por outros motivos Outros motivos Mandar um grande abraço Pra ele Firmar aquele contrato Que eu fiz com ele Ele tá sabendo Já qual é aquele contrato Tô esperando ele Entrar em contato com a gente Além dele Tem o Robson Farias Echa, temperou Dá um alô Pro Diego de Nova Iguaçu Boa Olha aí O Diego Guimarães Falando aqui Tem a Xerliana Silva Sou baiana Como faço pra ir Nesse lugar maravilhoso Negócio é o seguinte Xerliana Tu vai ter que descer pro sul Aqui em Porto Alegre Pra curtir esse grande evento Aqui com a gente Que todas as terças-feiras A partir das 20 horas Tem um barzinho da Nova Metrô Tem o Anderson Deco Aí também junto com a gente Do pagode da Dina Também curtindo A Ana Paula Priscila Meireles Pri Oliveira Mandando aqui temperou Márcio Alves Fernando Júnior Luciana Lemos Robson Farias Eliane Cristina Muita gente chegando E eu gostaria de pedir Pra todo mundo Que tá aí curtindo Nossa live Aproveita Aproveita que não começou Novela das nove Já começou a novela? Se não começou Compartilha essa live Se tiver gostando Do pagode temperou Não perca tempo Vem pro Boteco Que ainda dá tempo Tem mais meia hora De promoção ainda, né? Ah, tem a promoção Da Torre Danone De Procedência Duvidosa Ali é um valorzinho Bem bom ali Pra se gelar E é bem boa Deixa eu passar aqui Os recadinhos que tem Tratou com Fina Batucada E agora É não, deixa eu conversar Com essa rapaziada Pro meu churrasco Tinha na palma da mão O bar do Lula é lá na Malvina Um pagodinho que a gente gostava De fazer um pagodinho Reunir os amigos Tomar uma cerveja E dali foram pra frente do PES Isso, daí depois A gente ficou pequena Ali eu comecei a conhecer Ficou pequena ali Daí a gente foi pro PES Ali na frente do PES No Cacalanche Mandar um abraço pro Cacá E... A gente começou A fazer nosso pagode ali Começou a convidar Nossos amigos Me já conheciam um pouco Já era um pouco mais acessível Pra eles chegarem Pra eles irem A locomoção também E aí o pessoal Foi começando aí Começando a gostar Começando a abraçar Junto com a gente A causa E aí até que Por algumas questões Ali da região Onde a gente mora também Não deu mais pra fazer O samba Até a gente Também alguma hora A gente quer ir lá Falar com ele Pra ver se a gente faz um Relembrar Um remember Lá no bar também E... A gente acabou indo Pra frente da SPAM Pra trás da SPAM ali No Além do Samba Boa A gente começou a fazer O nosso semanal E... Acabamos saindo Agora nos últimos meses A gente saiu dali Estamos com a MQP Produtora Um abraço pro A Gé Gé de Carioca Isaac Que abraçaram a gente E receberam a gente Com muito carinho É isso aí E falando ainda Desse projeto ali Atrás da SPAM Eu tava falando Não sei com quem Acho que era com o Maurício Que eu acho que dava 300, 400 pessoas E agora falando com o Todd Antes de entrar ao vivo Quantas pessoas davam lá em média? Cara Chegou a demanda 1.200 A gente botou 1.200 1.200 Entravam todas Rodando 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 É isso aí né Graças a Deus E aí Pegando ainda Essa linha do tempo Vocês começaram a ser Procurados para abrir Diversos shows Eu me lembro que vocês Tavam com um projeto Ali na Saldanha Na segunda-feira Ou sexta Isso, isso A gente abriu alguns shows Ali na Saldanha Continuamos Clareou Isso, foi clareou Reinaldo André Marinho Também Reinaldo Mumuzinho Reinaldo Mumuzinho Terezópolis 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 Clube A gente abriu também Tem mais algumas coisas Volpo Sereno A gente também tocou Claro, boa Festa da MQP Produtora MQP Produtora Bom demais Teve o show também Do Caju Pra Baixo Também Teve Bastante coisa aconteceu Então a gente está falando isso Pessoal que está curtindo a gente aí Que não é de Porto Alegre Não é aqui Canoas Porque o pessoal mais próximo aqui Sabe do que a gente está falando O Grupo Temperô É um grupo que tem aí Dois anos, né? Dois anos e meio E Vem fazendo muito som Muito trabalho aqui E logo logo A gente vai até fazer um voz violão aí Depois Fiquei sabendo Logo logo está saindo A música de trabalho da rapaziada Porque todo mundo queria saber O que era o Temperô O que é o Temperô O que é esse barulho do Temperô E hoje vocês estão vendo aí O som dessa rapaziada Parabéns Obrigado Agradecer a todo mundo aí Que segue a gente Que apoia a nossa banda Que apoia o nosso projeto Que abraça a nossa causa Todo mundo que Dá aquele seu like Aquela sua curtida Aquela sua compartilhada Nos shows Vai lá Pede sua música Dança Canta Depois no final do show Chega ali Dá um abraço Agradece Também critica Agradecer também as críticas Muito obrigado São sempre bem-vindas Show de bola Rapaziada Daqui a pouco vai ter sorteio Aqui para o aniversário da nova metrô Chega aí Chega aí Chega aí o dinheiro Vamos lá Vamos salvar Quanto tempo a luz acesa É que tal princesa Não é mais Se a dor se amada Não é tão Meu carcelo colorido Meu sonho destruído Pensava em mim de mágoa Nada que eu possa fazer Para esse prazer Poder se eternizar Basta saber que a vida fez Nossos rumos diferentes Mas a vida segue em frente Queira Deus que eu me acostume A qualquer outro perfume Não tô vendo semelhantes Aos seus Ou quem sabe outros caminhos Queira Deus que outros carinhos Não me lembre os teus semblantes Vamos trabalhar Onde a gente vai se encontrar Senta pra conversar e se entender De uma vez O tempo passa mas eu não esqueço O nosso jeito de desestressar E sempre que o corpo pedia a gente Já ia ao pote por ser de te amar E rola o papo que você comenta E quem saudar demais não vai ligar E sempre que a corda arrebenta É pro lado de cá Eu sei que você sai com as amigas Bebendo demais na balada Mas chora por portas antigas Sozinha trancada em casa E assim que você se acalmar É só me fazer um sinal Que eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar ao normal Eu sei que você sai com as amigas Bebendo demais na balada Mas chora por portas antigas Sozinha trancada em casa E assim que você se acalmar É só me fazer um sinal Que eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar ao normal Eu tenho muitas coisas pra dizer Mil motivos pra esquecer Nosso amor não foi em vão Aí eu me apaixono Me dizem que as palavras de um poema Que amar é um dilema Se é sincero o amor Você pode encontrar A paz no coração E viver a emoção De estar com outro alguém Isso é o amor Isso é o amor Vamos relembrar Só sucesso São almas tão claras Que a gente repara Quem ama não faz A festa se acaba Toma se não sentir A gente se sentir Ao lado de Deus Com a Deus do amor Isso é o amor Isso é o amor Isso é o amor Isso é o amor Vai lá, meu irmão Bateu uma saudade do meu amor Minha tristeza se achou de dor E fez a vida um paraíso Fiquei a esperança de te encontrar E na lembrança do teu olhar E na doçura do teu sorriso Eu sei Fico com o fato de te perder Eu não queria me arrepender Mas estou mais do que arrependido Quero de volta pra mim O sabor do seu beijo Ainda sinto que sou um desejo Do seu coração A minha felicidade Vai depender do teu perdão Volta, coração Quero de volta pra mim O sabor do seu beijo O sabor do seu beijo Ainda sinto que sou um desejo Do seu coração A minha felicidade Vai depender do seu perdão Isso aqui, ó Junior Belo vai saber Que culpa tenho eu Por gostar de falar de amor Olha o meu coração Não consegue aceitar a dor O que posso fazer Se esse meu sentimento tão lindo Me conduz a brilhar Nos caminhos floridos da vida É um grande lugar Muito bom pra viver Onde se pode ter A certeza que existe a paz É um espaço sublime Onde o peito exprime Onde o peito exprime Onde o peito exprime Onde o peito exprime Os encantos do amor Esse é o meu coração Agradeço a Deus por saber A diferença que existe entre o bem e o mal Nada posso fazer Se o mundo está chegando ao seu final O ódio é uma chama Que a mente humana insiste em alimentar Mas eu não me deixo influenciar Pois tem o amor pra dar Onde o peito exprime 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 Os encantos do amor Esse é o meu coração Muito bom Vamos bater palmas aqui, por favor Tem que me lembrar isso Alô garçom Traz aqui a minha torre Pelo amor de Deus Não dá pra tomar água Escutando chamba Pessoal que está chegando aí Estamos aqui com o grupo Temperô E só nesse bloco aí Vocês já viram sensação Vocês já viram uma música Que nem o Sem Compromisso canta Isso é amor Essa é a cara dessa rapaziada Que faz um lado B Do lado B Do lado B E quem curte samba Entende E eu acho que é isso Isso explica o respeito Que os sambistas têm por vocês E vocês nem sabem disso, talvez Talvez vocês nem sabem o respeito Porque todas as mensagens Que estão chegando São de elogio Tem um não brinque assim Que várias pessoas estão mandando Não brinque assim O que é isso aí? É pra não brincar assim Essa é a nossa música de trabalho Nossa primeira música Música de Gabrielzinho Rodrigues Vocalista do Fashion Week O vocalista do Fashion Week É Isso, Gabrielzinho Um abraço Que caneta hein mano Muito obrigado por esse presente Depois eu ia pedir pra vocês aí Pra sair um som Claro Vamos fazer Zé, várias mensagens aí Várias mensagens Várias, várias Tem a banda Família Opsamba Que mandou assim Aí sim Samba de primeiro Uma rádio que está se tornando pioneira Nossos sinceros parabéns a vocês Que Deus abençoe e proteja sempre Rodrigo Silva Muito bom O Pagodeiro está até enlouquecido Eu queria que aparecesse aqui Bruna Bruna, vem aqui do lado aqui O Pagodeiro está curtindo a gente Diretamente do Rio de Janeiro Aparece aí do lado do patrão Só pro Pagodeiro saber ali Que está ali Que está enlouquecido Cadê a Bruna? Cadê a Bruna? Ela está quebrando Está aí o Pagodeiro Entendeu? Está quebrando todo mundo aí hoje O Eider Freitas, cara É, não vai ser não A Luciana Lemos Maria Viegas Paulo César Fonseca Rapaziada, toca muito O Fernando Cassani aqui Falando, é tudo nosso Medina Tem DNA aí, né mano? Salve, Fernando Tamo junto Olha o Pagodeiro aí Tira o Júnior e deixa só ela Está aí Pagodeiro Manda o teu feedback aí Como é que está o temperô Rapaziada do temperô Faz um barulho aqui em Porto Alegre E eu queria perguntar até sobre isso Já foram para o interior O teu grupo temperô? Ainda não Interior não Grande Porto Alegre Grande Porto Alegre Canoas, Alvorada, Gravataí Isso Gravataí Canoas, Alvorada Viamão 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 agora, né Com o projeto PHTS Isso, e também Que baita projeto, cara Demais, né? Muito bom Parabéns, rapaziada que fez lá Olha Foi um show A gente chegou para tocar Acho que era quase Era quatro horas já Era quatro e quinze A gente começou É, era por aí Quatro e meia Quatro e meia Quatro e meia Nós chegamos lá Vai tocar Lotado Lotado Pessoal esperando a gente Muito obrigado pelo carinho Que a gente foi recebido lá, hein? E aproveitando esse gancho O pessoal lá do PHTS Está falando que o pessoal De Viamão Comprou vocês Como se fosse um show nacional, mano Verdade Saído umas duas semanas Antes de vocês se apresentarem Lá A gente estava lá com eles E falaram que estava Tratando vocês De uma atração nacional Aí Porra Coisa boa, né? Obrigado Obrigado pelo carinho Rapaziada Feedback aqui do Pagodeiro Bom gosto para as músicas Parabéns Está aí Está aí Muito obrigado, Pagodeiro O Wagner do grupo Sambatê Vamos, são neles Abraço, temperou Abraço, Sambatê Bora Sambatê Vamos que vamos Tem várias mensagens Pessoal de Recife Pessoal de Manaus Gente de São Paulo Mandando mensagem Gente de tudo quanto é lado Chegando mensagem Você lava a metrô, né, Neguim? Fazer o que? Mandar um abraço aí Para o Ricardinho Do Resenha do Samba Sempre compartilhando As nossas lives E o Roberto do Pagodeando Sempre compartilhando As nossas lives aqui também A página Pagodeando Quem não curtiu ainda Chega lá Está com 800, 850 mil curtidas E a página Resenha do Samba Também está com 100, 100 e pouco 140 Curtir a página do Pagodeiro Aí também Pagodeiro também Acho que está com 200 curtidas 200 mil curtidas, né Rapaziada, daqui a pouco Tem um grupo fundamental Aqui com a gente Rapaziada que chegou ontem Veio aqui ontem Fiquei sabendo que a rapaziada Veio ontem aqui Conheci a casa, né Veio aqui ontem Conheci a casa E daqui a pouco É, entrevista hoje, né Isso aí Ô, tá caindo o cabo do Zé lá Rapaziada Está amarrado em nome de Jesus Está amarrado 20 horas e 48 minutos Eu ia pedir para a rapaziada aqui Mais som Depois quando a gente voltar Passar as redes sociais Queria que você fizesse um bloco bacana agora Nem esse aí Vambora Pessoal Vambora, vambora Alô, garçom Traz uma cerveja Vamos aguentar Pagode, samba Vamos de tudo Vamos apresentar então Nossa música de trabalho, né Essa primeira música de trabalho Rapaziada pediu aí Não brinque assim Música de Gabrielzinho Rodrigues Muito obrigado, Gabriel É assim, ó É, vai dando um jeito de trocar Essa pele morena Esses olhos castanhos Essa boca pequena Sem intenção em me ajudar Tira esse sorriso Mude a cor do cabelo Não brinque assim comigo Se não mudar eu Você faz o seu Você faz assim Faz assim E teu chamego Vai ser fácil, meu Todo só pra mim Dado Só mais um passo Pra te sequençar de vez E nem por todos os outros anos Eu te largo Te dou uns 4, 5 Chego a 16 Múltiplos pra você Tomar muito cuidado E numa dessas Eu me entrego por inteiro Com a tendência De virar um viciado E a dependência De sentir esse teu cheiro Melhor você tomar Cuidado É Vai dando um jeito de trocar Essa pele morena Esses olhos castanhos Essa boca pequena Sem intenção em me ajudar Tira esse sorriso Mude a cor do cabelo Não brinque assim comigo Se não mudar eu Você faz o seu Você faz assim Faz assim E teu chamego Vai ser fácil, meu Todo só pra mim Cuidado Só mais um passo Pra te sequençar de vez Nem por todos os outros anos Eu te largo Te dou uns 4, 5 Chego a 16 Múltiplos pra você Tomar muito cuidado E numa dessas Eu me entrego por inteiro Com a tendência De virar um viciado Na dependência De sentir esse teu cheiro Melhor você Tomar cuidado Cuidado Mais um passo Pra te sequençar de vez E nem por todos os outros anos Eu te largo Te dou uns 4, 5 Chego a 16 Múltiplos pra você Tomar muito cuidado E numa dessas Eu me entrego por inteiro Com a tendência De virar um viciado Na dependência De sentir esse teu cheiro Melhor você Tomar cuidado Se não mudar Eu vou ser fácil, seu Você faz assim Faz assim E teu chamego Vai ser fácil, meu Todo só pra mim Se não mudar Eu vou ser fácil, seu Você faz assim Faz assim E teu chamego Vai ser fácil, meu Todo só pra mim Sempre que ouvir Aquela canção Sei que vou chorar Mas sem querer Ela toca em mim Vem no coração, coração As muitas saudades Hoje eu não consigo mais Nem sorrir E nem sonhar Sinto um vazio No meu peito Se eu sou aquela canção Aquela que fala de nós Sei que vou chorar Mas não tem jeito Espera o dia Poder te encontrar E no seu ouvido Mas te encantar Aquela canção Que faz lembrar O quanto foi bom Te amar Foi bom te amar Espero o dia Poder te encontrar E no seu ouvido Baixinho cantar Aquela canção Aquela canção Que faz lembrar Minha jantada Está presa em alto mar Embarcações Eu não quero naufragar Lua sentinela Dá o caminho Teme Eu não quero caminhar Essa visão Me faz tão livre Tenho as estrelas Pra guiar Olha o que você vai acabar Olho pro céu E choro E imploro para ficar Me sinto tão tranquila Em alto mar Olho pro céu E choro E imploro para ficar Me sinto tão tranquila Em alto mar Tempestade O que vier Nada me tira daqui Pode o sol secar o mar Pode o mar cair em mim Me alimento de noé Me alimento de noé E com essa fé não vou Sair Tempestade ou o que for Nada me tira daqui Pode o sol secar o mar Pode o sol secar o mar Pode o mar cair em mim Me alimento de noé E com essa fé não vou Minha jantada Está presa em alto mar Minha jantada Está presa em alto mar Minha jantada Minha jantada Está presa em alto mar Vou chegar no salão Vou somar Amado Acerca que a gente não é A pire nem se não paga Acerca que o tempo não passa Só você está aqui Até parece que adormeceu Porque a noite já amanheceu Cadê aquele nosso amor E aquela noite de verão Agora a chuva é temporal E todo o céu vai desabar Baixo É Isso Sol de casa pode cansar do dia com a gente Que não soube amar Eu era feliz Sem saber Isso me revolta Tudo que eu fiz Foi sem querer Será que tem volta Eu não devo amor Não me dediquei Ao meu grande amor Como eu vacinei Sou doente de saudades Tanta curtição Tanta liberdade Tanta azaração Tanta falsidade Sou doente de saudades Eu aprendi Não vale nada Não te falar Madrugada Eu prometi Não te magoar Pode confiar Eu preciso perder Pra aprender a valorizar Vamos pra aqui A mina de pé A mina de pé A mina de pé Eu preciso perder Não se deve largar jamais Jamais, jamais A mina de pé Vou chegar Vamos lá Vou chegar Só o menor Só o menor Só o menor Outro amor Pra mim Vai renascer Vou amar Como eu amei Você A inveja A aplaudiu A saudade Me apertou Quando meu preto Caiu Sorrindo pra minha dor Coração não existiu Se feriu Mas aguento Sabe que você mentiu Ao jurar que me amou Muito me magoei Só por ser um aprendiz Eu vou recomeçar Provar que posso ser feliz Muito me magoei Só por ser um aprendiz Eu vou recomeçar Provar que posso ser feliz O desengano Amor demais No meu Viver Ainda te amo Mas eu não posso mais Sofrer O desengano Amor demais No meu Viver Ainda te amo Mas eu não posso mais Sofrer O desengano Amor demais No meu Viver Ainda te amo Mas eu não posso Mais Sofrer O desengano Amor demais No meu Viver Ainda te amo Mas eu não posso Mais Sofrer Isso é muito bom Vamos bater palmas aqui Vamos Aí Zé Sem palavras né mano Temperou né Tá entendendo Temperou Quem não é do Samba Não tá ligado Na situação aqui E esse repique Aqui atrás Aqui mano É quando É o nome né O Tiaguinho Ali atrás Jico O Tiaguinho O Tiaguinho Ali atrás O irmão do Tiago Rocha Aqui também Sempre falam isso Alô Tiago Tamo junto Beleleu Podinho Beleleu É isso aí Zé vamos com os recados Tem várias mensagens legais Simbora Vamos aqui Tem a Adriana Constâncio Lá de São Paulo Aqui com a gente Que enlouquecida Aqui também Mandando mensagem Falando que os caras São bons A Fran Muri Também lá de Curitiba Mandando mensagem Pra nós Evan Tunes Janaína Marçal Vamos ver quem mais Aqui O Velhinho Souza Kiko Tem mensagem aqui Cara Tem de mensagem aqui Pro Todd Também Tem de mensagem aqui A Rosaura Ferreira Aqui parabéns pelo trabalho Mandando Rosane Rosane Alves Saudade dessa roda de samba Nath Araújo Vidal Tamo junto Guris Natasha Correia de Souza O Neto Alves Aqui mandando aqui Muito bom ouvir Quando um grupo tem harmonia É isso aí Obrigado Douglas Almeida Nossa referência Parabéns rapaziada Tamo junto Obrigado Paulo Schiavone Abraço pra essa rapaziada Do Temperô Gosto muito Pô Schiavone Tamo junto Todd Murphy Tão te chamando De Jair de Mar Tava demorando Esse velhinho Souza aqui É de sacanagem É o nosso pandeirista É o velhinho Que toca pandeiro Com a banda Perguntaram aqui Quem é o Cadê o Pedro Ah o Pedro tá doente Tá doente Manda um abraço Nego Pedro Melhoras Quinta-feira Estaremos Nosso semanal Essa semana Por causa do feriado Estaremos na Tuca Nosso semanal Toda sexta-feira A da de São Paulo Temperô Na cervejaria da Tuca Rapaziada Que quiser acompanhar Nosso trabalho De pertinho Chega lá Essa semana Por causa do feriado Vai ser quinta-feira O Pedro vai tá lá Viu Ficar tranquilo Isso aí É isso aí Estamos aqui com o Temperô Rapaziada Eu já ia chamar o Já ia chamar o Fundamental Mas a gente entrou Eram oito e quinze Oito e vinte Dá pra gente fazer Mais um som né Dá, dá, dá pra fazer Só queria mandar um grande salve Pro pessoal que chegou agora Tem aniversário hoje também Mas pro Barzinho Poder acontecer Todas as terças-feiras A gente nunca pode esquecer De quem nos apoia E hoje, Júnior Belo Hoje Nós estamos com o apoio Aqui do JC Cabeleireiro E Barbearia Que tão lá no fundo Lá o pessoal Lá do Salão de Beleza Mandar um grande abraço Pra aqueles Que tão fazendo acontecer O Barzinho Mandar um grande salve Pra eles E eu digo pra você JC Cabeleireiro E Barbearia A beleza é você É isso O Salão de Beleza Especializado em cabelo afro Design Mechas patinadas Embelezamento de pé e mão E muito mais Localizado aqui No centro de Porto Alegre E além disso Maurício Vibro Eu vou te dizer Que os guris São invocados também Tem barbearia Especializada Então Pensou em cortar o cabelo Se embelezar Pega a Tia Maria E leva lá pro centro Que é no JC Cabeleireiros E Barbearia A beleza é você E o telefone É o 519844 984475199 Isso aí Um abraço pra eles Estão lá com a gente 984475199 Mandar um abraço aqui também Pro Diego Da Seven Full Nosso parceiro aí também Chegou? Tá aí? Tá aí Cadê o homem? Cadê o homem? Tá aí Seven Full Sai alguma do Reinaldo Natan Garcia José Carlos Curtindo a gente também Assistindo de Caxias Assistindo de Curitiba Geral aqui Conectado com a gente Esse é o barzinho Da Nova Metrô Cuiabá Toda terça-feira Aqui no Boteco Che Frente ao bar Opinião Fica aqui na Cidade Baixa Bem pertinho da Rádio Nova Metrô Uma quadra Da onde fica a Rádio Nova Metrô E estamos aqui Toda terça-feira Semana que vem Tem Grupo Fina E mais e mais Diretamente do Rio de Janeiro Vão estar aqui com a gente Então vamos fazer mais Essa aí Despedida E depois a gente vai ficar aqui Pra fazer uma Fundamental E temperou Rapaziada Vai ser um prazer Vai ser um prazer Vamos de som Pedido Aquele Reinaldo malandreado Aquele hino, né? Vamos lá Oi Lá 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 O que aconteceu com aquele sentimento? Cadê aquele brilho do seu olhar? Do seu olhar Não deixe que o tempo apague a nossa história Porque ainda é tempo pra recomeçar Quem tá aí vai cantar Vamos lá Eu Eu só sei Eu só sei Dizer que te amo Te amo demais Vem Eu não quero ver esse jogo bobo Sem você eu fico no supor Senta aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Um brinde levei de saudades a rapaziada Dos velhos amigos vão me despedindo Hoje no pé da colina vai ter batucada E quando o samba começa não quer mais parar Eu vivi em infância inteirinha aqui nesse lugar Tem Chico da feira, Tânia, Lavadeira, os moleques da Coupe Os malandros do alto, as minas do asfalto, os que vivem de pose O geraldo da tenda, o Toninho do gás E aquela morena que foi minha Eva na rua de trás A belada do campo, lá da ribaceira E aquela senhora que eu não lembro o nome já foi merendeira Esse lugar tão gostoso que eu tanto lhe falo É o subúrbio, é o morro, é a periferia, é a rua de baixo Esse lugar tão gostoso que eu tanto lhe falo É o subúrbio, é o morro, é a periferia, é a rua de baixo Tamo junto, Renato da Rocinha, neguinho Lá menor, lá menor Vamos fazer as novas gerações Já passei pelos guerreiros Convivei com batuqueiros Já fiz samba lá na vila Na portéia do Salgueiro Samba de partido alto Dolente e gafieira Me encontrei pelos teatros E fiz samba até na feira Já rodei o Brasil Belém e Paraná Bahia BH Tanta gente a sorrir Dói a boca ao chuí Meu samba vai tocar Meu samba vai tocar Tocar uma grande nação Trazendo chuva pro sertão Dá força que há na canção De mudar o coração Já passei pelos guerreiros Convivei com batuqueiros Já fiz samba lá na vila Na portéia do Salgueiro Samba de partido alto Dolente e gafieira Me encontrei pelos teatros E fiz samba até na feira Já rodei o Brasil Belém e Paraná Bahia BH Tanta gente a sorrir Dói a boca ao chuí Meu samba vai tocar Meu samba vai tocar Tocar uma grande nação Trazendo chuva pro sertão Dá força que há na canção De mudar o coração Já rodei o Brasil Já rodei o Brasil Já rodei o Brasil Belém e Paraná Bahia BH Tanta gente a sorrir Dói a boca ao chuí Meu samba vai tocar Meu samba vai tocar Tocar uma grande nação Trazendo chuva pro sertão Dá força que há na canção De mudar o coração Não é? Menda não! Já passei pelos teatros Simbona! Le 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 Lê le 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 Luba de reitor Se liga aí Não sou de caô, mas eu sou de cala Merecedor do meu lugar E quem te falou que eu sou marajá Não sabe sonhar, não sabe um terço de tudo que eu já passei Não sabe que o sofrimento na vida é de ler Não sabe um terço de tudo que eu já passei Não sabe que o sofrimento na vida é de ler Eu tenho fé, eu tenho raça Eu vou na mão da mão, não vou na contramão Sabe qual é? Eu sou da massa, eu tô de coração Eu sou do lado bom Eu lutei, trabalhei, semei, cultivei e só fiz o bem Se você trabalha, semei, cultivei e vai chegar também Eu não tenho trabalho, semei, bem, só fiz o bem Se você trabalha, semei, cultivei e vai chegar também Não sou de caô Não sou de caô Não sou de caô Não sou de caô Funda de quintal, né? Muito bom! Vamos bater palmas aqui, grupo Temperô É isso aí, Temperô aqui no Barzinho da Nova Metrô Muito bacana, dia 27 de março Toda terça-feira tem Barzinho da Nova Metrô Sempre entrevistando dois grupos Hoje estamos aqui com o Temperô E Fundamental, antes de chamar o Fundamental Rapaziada do Temperô, queria agradecer mais uma vez Muito obrigado, a gente que agradece Pode chamar, a gente tá aí Aqui na Democrática, em qualquer lugar, a gente tá aí Só chamar Rapaziada da Nova Metrô Muito obrigado Rapaziada, passa as redes sociais aí pra gente, por favor Sim, claro Quem quiser seguir a gente Facebook é Temperô Instagram Instagram Temperô A gente tem só o Facebook e Instagram Rapaziada, pode ir lá Temperô, não precisa botar o grupo, é Temperô Não, Temperô, isso aí, Temperô Vai lá ver a pimentinha, nós Tem mistério Contato pra show, sabe de cabeça? De cabeça Ainda não Alô, Bajé Qual é, Gé? Ajuda Vem cá, dá cola aí pra gente Do contato É só chegar lá na fanpage Na fanpage tem? Tem na fanpage Tem na fanpage Peraí, vamos catar aqui Mostra esse cara aí Mostra lá Vem aqui, homem Tá lá o homem Contato para show Esse cara é caro É, 9, né? Não, 5, 1 Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né? 85, 84, 47, 23 Aquele novezinho malandro na frente Isso aí Fala com o Gé de Carioca Fala com o Gé de Mr. Gé de MQP Produtora Só chamar que vão atender É isso aí Rapaziada, vamos chamar aqui agora então O grupo Fundamental Rapaziada do Fundamental Chega mais, rapaziada Chegando com a gente aí Vamos fazer um som junto Quando eles não chegam Eu vou mandar um grande abraço Pro Civil Que tá aí também, tá curtindo Falou Civil, tamo junto Luciano Magalhães aí também Com a gente, curtindo aí Ó, tô Civil aqui, hein? Deixa eu ler os recados aqui Enquanto a rapaziada vai sentando aqui Agora no próximo dia 1º de abril Domingo, Páscoa Tem pagodão da Nova Metrô Na Praça do Barra Shopping Com vibração Pagode da Dinda E fora de linha E ainda a Xande Monteiro Vai tá com a gente lá Semana que vem tem barzinho com Grupo Fina E Mais e mais Mais e mais Diretamente do Rio de Janeiro E Grupo Fina Vai estar aqui com a gente Também Fina Batucada, né? Agora é Grupo Fina O nome do Fina Batucada É Grupo Fina Dia 6 de abril Tem Esquina Democrática Com Sem Maldade Fora de Linha Alô Confraria E Ricardinho E ainda tem o Wilcinho Ex-Malícia Wilcinho Ex-Malícia Vai tá aqui com a gente Também Na Esquina Democrática Dia 7 Tem aniversário da Nova Metrô Com mais de 15 grupos Alô Sarará Cadê o Sarará? Alô Sarará Pegar um ingresso aí com o Sarará Pra gente pegar Quais atrações vão estar com a gente Passar direitinho Quais atrações vão estar com a gente Lá no dia 7 de abril Na quadra da Imperadores do Samba Mais de 15 atrações Inclusive o Ricardinho Vai Tiago E o Ilcinho do Malícia Vão estar com a gente lá também Dá isso, galera Deixa eu só ler as atrações aqui As atrações vão ser Pagode de Ache Xande Monteiro Piração Vibração Batata Juninho PC Júnior Paixão Experimenta Na Levada Sem Limites Arte Nínipe Novo Estima E Fina Grupo Fina Vão estar lá com a gente também Além do Ilcinho E do Ricardinho Dia 10 Tem Barzinho da Nova Metrô Com Sem Maldade Olha aí, ó Sem Maldade E Pagode do Cabeça Caramba, mano O civil que a gente tá falando aí Vai estar com a gente aqui Exatamente Dia 10 de abril Dia 13 de abril Tem Aniversário da Tuca Com Mumuzinho Imagina Samba E Vitinho Entrevista com Vitinho Na tarde Dia 13 À tarde Sexta-feira Vai estar com a gente lá O Vitinho E a entrevista com Mumuzinho E o Imagina Samba Vai ser no próprio evento A Rádio da Metrô Vai estar lá Dia 14 Tem estreia Boa Essa aqui, ó Dia 14 Nem saiu pra rua Essa aqui que eu vou falar agora Dia 14 Estreia Nova Metrô Na Lapa Em Alvorada Às 20 Às 20 Hora Entrevista com Braga E Miltinho 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 Vai estar com a gente Ei, o Todd A gente esqueceu de cantar A do Miltinho Está estourada aqui em Porto Alegre Essa música E dia 15 De abril Domingo Tem Domingueira da Nova Metrô Na Imperadores do Samba Com Braga Miltinho E Xande Monteiro Vão estar com a gente Lá no dia 15 De abril Estreia do projeto Na quadra da Imperadores do Samba Esses dois últimos projetos Que a gente vai apresentar Da Rádio Nova Metrô Vai ser estouro, né Que o pessoal que não conhece ainda O pessoal de Alvorada Que já conhece já o Bar da Lapa Vai poder conhecer esse projeto Nosso Barzinho Nova Metrô Que a gente está levando pra lá, né Bem certinho Que é cheio de bola Fora Essa domingueira então Do Imperadores do Samba Que promete muito Vai ser estouro, hein Vai ser estouro Vai ser estouro Começa cedo E termina cedo Domingo Dia 15 A partir Das 18 horas De 7, 18 horas Abre o portão da Imperadores E a gente fica lá Xande Monteiro Miltinho Ex-Percepção E Braga Miltinho Ex-Percepção Braga E Xande Monteiro Na Imperadores do Samba Dia 15 Todo domingo aí vai ter Todo domingo não, né Domingo sim, domingo não 21 horas e 16 minutos Aí rapaziada Já está chegando aí Grupo Fundamental Enquanto o Gino vai falando Ele vai falar das promoções Então do JC Cabeleireiros Barbearia Tem uma super promoção Correndo lá na segunda e terça-feira O pessoal vai estar com a mascada Iluminati no bolso Então é o seguinte Segunda e terça-feira É o dia De ir no salão Dar uma arrumada No cabelo Arrumar Vamos passar lá no JC Cabeleireiro Em Barbearia Que fica aqui no centro De Porto Alegre E tem uma super promoção Rolando, Júnior Nas segundas E terças-feiras Embelezamento De pé De pé As mãos Sai pelo valor De 35 reais Corte Mais hidratação E escova Isso aí é pro Paulo Sarará Sai pelo valor De 60 reais Escova Mais hidratação Pelo valor De 50 reais E pra você Israel Com sobrenome Cheio de consoante Que quer arrumar Esse teu cabelo Que quer fazer a barba E eu não aguento mais O vento pegando E pintando a sobrancelha Com carvão Tem uma super promoção Que é o combo De barbearia Corte de cabelo Mais a barba Por 40 reais E ainda Você vai ganhar A sobrancelha Pra fazer Irmão E sabe aonde isso? Aqui no centro De Porto Alegre No JC Cabelereiro E Barbearia A beleza é você Vou te dar o telefone É 51984475199 Isso aí E aí Junior Bela É isso aí Peguei a Thay ali Peguei a Thay Pegou a Thay Cuidando tudo Aqui ó Vamos apresentar Rapaziada Ô Amado Cadê o Amado? Ei Amado Podemos ir? Segura aí O que foi a falar? Aqui ó Sarará Daqui a pouco A gente vai fazer Sorteio De ingresso Para curtir Aniversário da Nova Metrô Na Imperadores do São Vamos sortear Três pares de ingressos Três pares de ingressos O pessoal que tá aqui com a gente Pra curtir O aniversário da Nova Metrô E mais um recado aqui ó Primeira mão também Acredito que nem tenha saído Pra rua ainda Dia 22 De junho 22 de junho Vou pro Sereno No Campo da Tuca Que isso mano? 22 de junho Tá louco? Vou pro Sereno No Campo da Tuca E a rapaziada vai passar antes Lá na Rádio Nova Metrô Pra dar aquele Aquela entrevista Falar sobre os novos projetos E DVD né Que tá saindo aí Pouca gente sabe do DVD Que tá saindo aí Alô rapaziada Seja bem vindo aqui Pela segunda vez né Julio Belo É Mais cedo a gente teve lá na rádio Uma entrevista legal Com o nosso amigo Zé Olha o Zé aí Que isso cara Sem vergonha Tava zoando a gente lá Falando que a gente tava pedindo o que Como é que é o nome dele? Eu vou falar Antes pra quebrar Que hoje a gente vai até a meia noite Aqui né De entrevista E eu cheguei Pra eles Como eles chegaram ontem Em Porto Alegre A primeira coisa que eu fui perguntar Hein amado Os caras tão aqui Desde ontem em Porto Alegre São carioca Chegaram em Porto Alegre Eu falei mano Já tão habituado Já com Porto Alegre né E ele falou Não já estamos Tomamos até chimarrão Hoje de manhã Eu falei mano Se tomaram chimarrão Passaram lá na padaria Lá e pediram um cacetinho né Olha isso Os caras ficaram loucos Os caras ficaram loucos Não pode Pedir um cacetinho Comer um negrinho Não Tu tá maluco Que isso Vou botar na mala Pra levar pra rapaziada Lá no Rio É pão francês lá né Isso isso Pão francês Francês Rapaziada Se apresenta aí pra gente Quem não conhece Grupo Fundamental Então gente Esse é o Grupo Fundamental Meu nome é Thiago Vocalista e violão Só que tomaram meu violão Hoje meu diretor Tomou meu violão Ele toca baixo Aí ele Ele não vem com baixo Ele tá com meu violão No Reco Reco Pedro Arthur Na Tantan Hércules Vulgo D2 No Cavaco Meu amigo Chechel Michel Para os mais íntimos Esse é o Fundamental E a rapaziada do Temperou Que tá com a gente aí Completando o time E o GG Do Artinini Que daqui a pouco Vai tá aí na roda de samba Isso aí Tá aí Tá aí Esse é o Grupo Fundamental Antes de começar A gente tá passando o som aí O pessoal nem tá vendo Mas a gente tá passando o som aqui É da Maré Rapaziada Isso, isso Somos da Maré Complexo da Maré Parque União Novo Holanda Ali Quanto tempo tem o grupo? 18 anos Nossa Senhora É muito tempo Nossa Senhora 18 anos 2000 então Isso Caramba Isso aí Hoje o Zé contou por cima a história Envolve Biravaí Envolve Dinei Eu queria que você contasse um pouco aí Então A gente gravou o nosso primeiro disco Com Biravaí E foi super legal Inclusive Uma das músicas de trabalho A nossa música de trabalho A gente aproveitou desse CD Que foi a música de outra chance Que isso A gente conheceu Ele falou Mão A música tá muito legal Com vocês É de vocês Beleza Aí A gente Tocando nosso pagodinha A gente foi abrir o show do Do Dinei E Aí o Dinei Poxa Se apaixonou pela gente Aí falou Ó No final Quero conversar com vocês Aí tal Conversamos E falou Olha Tô com uma surpresa pra vocês A gente vai conversar melhor O nosso diretor também toca com Com o Dinei E o Bola também É lá da nossa área O produtor do Do Dinei Falou Olha só Dinei mandou isso aqui pra vocês Ó Uma música A música nova A próxima música de trabalho Do grupo fundamental O nome da música é Vibe Do Dinei E Thiago Thiago Soares Caramba Mas eu conheço esse som Essa música A gente já escutou Vibe com o Gamadinho Voz guia do Gamadinho Isso Boa Esse baita som Mandou essa pedrada aí pra gente Grava aí E a gente já tá no estúdio Terça-feira a gente termina de gravar Em breve estará aí Na programação de vocês Poxa Vai puxar ela aí Se liga Não é vibe No meu coração Isso E a saudade logo Vem Isso aí O X de Ouro Do Prateado Gravou também Essa música aí Gravou também O que eu ia falar Eu ia falar uma coisa aqui Importante Ah tá Jonathan Alexandre Também compôs A música Fofoca é Lixo Do Molejo E também compôs Pente e Pente Rala Do Turma do Pagode Quem não conhece O Jonathan Alexandre Vai atrás Grande compositor Tô por ti amado Tô por ti Tô por ti Tá combinado Rapaziada Tô por vocês Quem tá aqui Pra conhecer o Fundamental Deu as boas-vindas aí Pra todos E se apresenta Com som Samba Pagode Todo mundo tá curioso Pra saber o que é o Fundamental Então vamos lá Vamos curtir Vamos zoar Um, dois, um, dois, três Axé Pra ficar bonito Vamos bater na palminha da mão Vamos bater na palminha da mão Pra quem gosta de samba bom Bate na palma da mão Bate na palma da mão Pra quem curte a Rádio Nova Metrô Bate na palma da mão Bate na palma da mão E pra quem faz da terça a sexta-feira Bate na palma da mão Bate na palma da mão Axé Só você tem o meu amor Não tem por que motivar girassim Só você sabe o meu sabor Não tem por que desconfiar de mim Tá pegando a rota do fim A contramão do amor Desconfiança é tão ruim Foi assim que tanto sonho se acabou A contramão Desconfiança é tão ruim Foi assim que tanto sonho se acabou Bate na palma da mão Eu não vou me deixar levar É, por esse jogo seu de sedução Vou fazer tudo pra salvar Confesso que te amo de paixão É melhor você parar Eu quero é ser feliz É você o meu lugar É você o meu lugar Não tenho outra diretriz É melhor você parar Eu quero é ser feliz É você o meu lugar Não tenho outra diretriz Bate na palma da mão 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 Grupo fundamental Temperou Aquele vídeo, moleque Vamos curtir Isso se amava metrô Assim, a saudade do amor Do cheiro daquela flor Onde ela foi parar Só de pensar no calor Faz despertar aquela dor Que um dia me fez chorar Quando me lembro do nosso amor Ai, que saudade que dá Que saudade, hein? Ai, quem me dera se esse amor Pudesse continuar Ah, se eu pudesse te ter Provaria pra você Eu não quis te magoar Ah, se eu pudesse ter Outra chance com você Não deixaria escapar Não deixaria escapar Quando me lembro do nosso amor Da vontade de chorar Ai, quem me dera se esse amor Pudesse continuar Aqui na nova metrô Le, 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 le Oh, oh Le, 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 le Deixa o amor entrar na sua vida Oh, oh, oh Lelelele, lelele, lelele Oh, oh, oh Fundamental Oba Axé Oba Um, dois, três Oh, oh E gente Aí sim, hein Pai e mãe Ouro de Minas Coração Desejo ensina Tudo mais Pura rotina Jás Botarei seu nome pra poder Falar de amor Minha princesa A novo Da natureza Tudo mais Pura beleza Jás A luz de grande prazer Ela é irremediável Quando o milho do prazer A sonhar lá Fundamental A luz de grande prazer A luz de grande prazer A luz de grande prazer O sonho é gerar o sol Vamos querer Caetanear o que há de bom Estrela, o mar O sol e o tanqueza O dia, a fúria Aquece o que é A vida, a vida O sonho é gerar o sol Vamos querer Caetanear o que há de bom Opa! Alô, Russão! Gostei do óculos, hein, moleque? Pai e mãe Douro de Minas Coração Desejo ensina Tudo mais Pura rotina Chás Contarei seu nome pra poder Falar de amor Minha princesa Arrombou Da natureza Tudo mais Pura beleza Chás A luz de grande prazer Ela é irremediável Meu Quando o brilho do prazer Açoitaram a fundamental Vê! O sol e o tanqueza O dia, a fúria Desse foi Alô, Silvinho! Tamo junto, moleque! Caetanear o que há de bom O sol e o tanqueza O que há de bom O sol e o tanqueza O dia, a fúria Desse foi Alô, Silvinho! O sonho é gerar o sol Como querer Caetanear o que há de bom O da... Oba! O que há de bom Aquele é Trilegal Trilegal Eu quis ver, você não quis escutar Agora não peça não, me faça promessas Eu não quero te ver, nem quero acreditar Que vai ser diferente, que tudo mudou Você quis não saber, o que houve de errado E o meu erro foi crer, que estar ao seu lado gostaria Tudo que eu queria hoje, me abandone Mesmo querendo, eu não vou me enganar Eu conheço os seus passos, conheço os seus erros Não há nada de novo, ainda somos iguais Então não me prende, hein Não olhe pra trás, você diz não saber O que houve de errado, Pedrinho De estar ao seu lado gostaria Ai meu Deus, ela foi o meu dia Eu dizia seu nome, não me abandone jamais Vou bater palmas aqui Fundamental, temperou Deu certo essa mistura Que isso, que isso, grupo fundamental E temperou aqui com a gente Pessoal aí, Zé, me ajuda aí Que são várias mensagens Mais de 100 compartilhamentos Já alcançamos mais de 30 mil pessoas assistindo Que delícia Porto Alegre abraçou o fundamental E a Rio de Janeiro, mais precisamente Eu acho que é Complexo da Amarela Todinho Abraçou a Rádio Nova Metrô Primeiramente gostaria de mandar um grande abraço Pessoal do Rio de Janeiro aí Pode ter certeza que os guris estão bem aqui Os guris estão bem A gente pegou e tratou de melhor forma possível Estão cuidando direitinho da gente aqui E obrigado Obrigado pela sua parceria aí Além deles tem aqui Eliane Reis aqui, ó Esse samba é fundamental Parabéns A Eliane Reis mandando aqui Fernando Júnior Parabéns, rapaziada Josi Matos Mandando boa noite E Holanda Oliveira Fundamental Show de bola Tinha uma outra aqui A Suelen Silva Falando que o fundamental É o melhor do Rio de Janeiro, cara Luciana Lemos Bom demais Muito bom Glaucia Costa O Neto Alves aí Que tá com a gente aí também Falando muito bom mesmo Eliane Reis A Karina Xavier dos Reis Que é aqui de Alvorada Que delícia esse clima A Rosaura aqui também A Rosaura Vamos ver aqui Que eu já perdi Que a Rosaura Tanta mensagem chegando aqui Que eu já perdi A Rosaura Ferreira Fernando Júnior Zezé Melo Parabéns, garotos Valmir Silva Essa rapaziada É muito boa Parabéns, galera O Luiz Carlos Representa, mané Isso aí, cara Luiz Carlos mandando aqui Vai pra cima, rapaziada Mano, é muita mensagem Chegando aqui, cara É muita mensagem Chegando aqui É a Elie Montenegro E eu quero Eu acho que a Elie Montenegro Quando falou Eu quero Eu acho que ela se referiu Ao ingresso Que daqui a pouco A gente vai fazer sorteio, né Vamos fazer Já vou até falar aqui Pra rapaziada Escolher uma música fácil Fazer uma só A gente vai e volta Pergunta pessoal Qual o nome da música Qual o nome da música Então já vai pensando Numa aí Pra gente fazer uma música A gente vai perguntar Quem acertar o nome da música Vai ganhar dois ingressos Pra curtir O aniversário da Nova Metrô Dia 7 Daqui 10 dias Daqui 10 dias O aniversário da Nova Metrô Na quadra da Imperadores do Samba Beleza? Pra quem não conhece Essa é a Rádio Nova Metrô Aqui de Porto Alegre Uma rádio de samba E toda terça-feira Tem entrevista com dois grupos Aqui no barzinho da Nova Metrô Que fica em frente Ao Opinião E a gente tá aqui Até a uma hoje Até a uma hora Vai hoje aqui O pessoal tava Pô, mas acaba cedo Por quê? O pessoal tava A gente tava indo O pessoal ficava E Agora vai até a uma Até a uma da manhã O barzinho da Nova Metrô Valkyria tá mandando mensagens Aí pro Temperô O Eric e o William Curtindo a gente aí também Então o pessoal que tá em casa Vem Que ainda tem roda de samba Com o Artinip Roda de samba com o Artinip O Gegê já tá aqui O Gegê já tá aí Só chegar Vem pra cá Pra curtir com a gente E lembrando que dia 7 No aniversário da Nova Metrô Tem um lançamento do CD Pagodão da Nova Metrô O volume 2 O qual o Artinip Tá lá Com a música Família Artinip Baita som também Beleza? Rapaziada Pensa num som aí Pessoal que tá com a gente Aqui curtindo com a gente Uma música fácil Como diz o Marcio Vibra Deu climinha hoje né patrão Deu climinha hoje Deu climinha Mostra aí Vibra Mostra pra aí o pessoal Que tá aí curtindo aí Olha só como é que tá florido Pessoal Só chegar Um abraço pra Adão Só chegar no Olha Adão tá aí com a gente Também hoje Olha Adãozinho tá ali ó Só chegar no Sarará E falar o nome da música E vai levar dois ingressos Pra curtir Falou o nome da música Chegou no Sarará Vai ganhar dois ingressos Pro evento da Rádio da Nova Metrô Beleza? Nunca foi tão fácil Vamos lá? Uma música fácil? Uma música fácil Vamos lá Fundamental Um, dois, um, dois, três Molezinha hein? Chupetinha com mel Quero você Pra sentir tamanha emoção Só o amor poderá dar o fim Na tristeza do meu coração Aí vem pra ficar Que a porta está aberta, meu bem É desejo demais, é paixão Jamais vou me esquecer De você Eu sei Te desejo, te quero e te amo E assumo o que é pra valer Quero a paz em meu interior Tenho amor para eu oferecer Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Te desejo, te quero e te amo Te amo E assumo o que é pra valer Quero a paz em meu interior Tenho amor para eu oferecer Pra sentir tamanha emoção Só o amor poderá dar o fim Na tristeza do meu coração Aí vem pra ficar Aí vem pra ficar Que a porta está aberta, meu bem Quero a paz em meu interior Tenho amor para eu oferecer Fundamental Fundamental Essa é difícil, hein Essa é difícil aí, Paulo Sarará Boa noite, pessoal de casa Boa noite, galera Boa noite Ih, olha o russo aí Isso Gostei do óculos aí, moleque Obrigado pelo presente, rapaz Óculos do fundamental Tá aí Tem uma moça aqui Como é o seu nome? Jéssica Oi Oi, beleza Mora onde? Moro em Sapucaia Alô, Sapucaia Olha aí Coisa linda, hein Ó cara Boa noite, vamos Alô, Sapucaia aí, gente Aê, coisa linda Coisa linda, linda, linda Uma pergunta Ele não quer calar Qual é a música? Derê Tá aí Ih, rapaz Acertou? Será que acertou? Tá certo O pego Parabéns Tá certo Bochou Parabéns, parabéns Valeu, valeu Obrigado Vamos fazer mais sorteios aí Vamos fazer mais sorteios Pegou fácil, né? Fácil, né? Pegou fácil Fácil, tô demais Bolezinha, né? É isso aí Pessoal que tá curtindo a gente em casa Vem pro Boteco T Estamos aqui com um grupo fundamental E Temperô Temperô Já fizemos a entrevista aqui Falamos das novidades do Temperô Tá saindo música nova aí Não perguntei quem é que vem produzindo O novo trabalho do Temperô aí Não perguntei quem é que vem Faltou essa pergunta Quem vem produzindo o trabalho do Temperô Mas a rapaziada Quem é que tá produzindo? Produzir com o Bira vai o primeiro trabalho E esse agora? Isso, então Aí agora é uma produção independente O nosso diretor André Sorriso E o nosso teclado Carlos Filho Eles tão produzindo aí os nossos trabalhos De outra chance Vibe Já foram produzidas por eles Legal, que legal Vamos fazer mais um sorteio? Opa, lembrando que tem sorteio também Do JC Cabelereiro e Barberia, mano Boa, boa Beleza, vamos juntar aí Mas aí eles que vão fazer ele Como é que vão fazer o sorteio ali Vou chamar depois deles aqui, né? Chama aí, chama aí, pô Chama aí Alô, pessoal do JC Vamos aqui pra fazer brincadeira agora Deixa eu mandar um abraço aqui pro Jacaré Menezes São na Caixa Jacaré, a segurança aí Tá sempre com a gente aí Fernando Júnior Regina Segala Curtindo a gente Leandro Sorriso Todos Curtindo a Rádio Nova Metrô Barzinho da Nova Metrô Sempre Aqui todas as terças-feiras Vamos lá, Zé É o negócio seguinte, então, né? A brincadeira o pessoal já conhece já Vou fazer uma Olha ali, cara Tá só meus parceiros Agora o pessoal vai fazer uma música Quem acertar a música vai ganhar um brinde Mas tem que chegar no Paulo Sarará Só que hoje é um dia muito especial pra nós Eu sempre falo isso aqui, sem demagogia Porque a gente tá com a JC Cabeleireira e Barbearia Que tem o slogan que é A beleza é você Que abraçaram esse projeto da Rádio Nova Metrô E nós abraçamos também esse projeto deles Com certeza Do salão Que eu tinha esquecido Peço até desculpa pra vocês Não tinha colocado Que é ali na Doutor Flores Número 98 Sala 11 Aqui no centro de Porto Alegre Então quem chegar aqui agora Aqui e falar o nome da música Além de ganhar os dois ingressos pro evento O que que vai ganhar? Vai ganhar o dia de princesa e o dia de príncipe Vai pra festa Mexe com o cabelo de negão Que isso negão? Vai ter o dia de princeso O dia de princeso O dia de princeso Tá ligado negão? O dia de princeso e de princesa Que inclui? O que que vai incluir isso aí? Cara, no dia de príncipe O cara vai lá fazer cabelo, sobrancelha Vai fazer a mão Vai fazer o carinho na preta Com a mão bonita E a preta vai fazer a hidratação no cabelo Mão, pé, maquiagem Vai pra festa preparado E o princeso ele faz virilha cavada também Pra depois ou não? Virilha cavada o princeso faz Disfarçadinho Disfarçadinho Tá entendendo? Então é o seguinte aqui JC que assumiu com a gente aqui Cabeleireiro e barbearia Aqui no centro de Porto Alegre Tá aqui toda a equipe Vai tá sempre com a gente aqui no barzinho E o primeiro que chegar agora aí, né Vai ganhar Mas eu queria que tu apresentasse a equipe aí Antes de qualquer coisa O microfone é teu Zé, a equipe tá completa aqui Lá em cima tá a Cris, tá a Pathy Que estão trabalhando com o nosso O Jackson que é o nosso barbeiro A Desirê, nosso recepcionista A Janete, que é a nossa cabeleireira lá Faz o cabelo afro A gente tem um trabalho diferenciado, Zé No centro de Porto Alegre A gente quer atrair o povo afro A negrada tudo pra lá, cara O pessoal do pagode, o lugar é lá Disfarçado, diferenciado A barba diferenciada Aquela sobrancelha Que a negrada tá gostando de fazer O local é lá agora Doutor Flores 98 Bem em frente às americanas Olhando pra cima Chegou nas americanas Olhou pro outro lado da rua Vai enxergar nós lá Vamos tá lá abanando na janela pra vocês lá E o contato aqui, ó 5198-447-5199 98-447-5199 WhatsApp Marca agenda lá com o pessoal E vamos fazer essa brincadeira, então Primeiro que acertar a música Agora que o grupo fundamental vai fazer Vai ganhar dois ingressos Vai ter o dia de princeso E o dia da princesa Princesa com virilha cavada Cox e sambiqueira Não, ele não Não, ele não Não, não Sarará não tem o que fazer Só com o Dr. Ray Só com o Dr. Ray Na causa do Sarará É isso aí, cruzada Muito obrigado Vamos fazer agora o sorteio aqui, tá? Fica à vontade Isso aqui é de vocês, tá? Beleza Vamos lá Pessoal Se souber o nome da música É só chegar no Sarará Vamos lá Escolher uma facinha aqui pra galera Um, dois, um, dois, três Essa aqui é do caramba, hein Quem souber pode cantar com a gente, hein Eu era feliz É Isso me revolta Tudo que eu fiz Foi pouca coisa, não Será que tem volta? Eu não dei valor Ao meu grande amor Como eu vacilei Tô doente de saudade Tanta condição Quanta zaração Tô doente de saudade É É Não vale nada Noite de farra Madrugada Eu prometi Não te magoar Só quem já deu uma vacilada Vai cantar, hein Coisa do passado Passou A mina de fé Eu preciso entender Não se deve largar jamais Fundamental Aprender a valorizar A mina de fé Eu preciso entender A mina de fé E o cara de fé Também Tem que valorizar a gente também Palmas aqui Grupo fundamental Fundamental Os caras são bons E aí, Paulo Sarará Nós temos um rapaz E uma menina Um príncipe E uma princesa Ah, viu? Te mete Teu nome, querida? Francieli Mais alto que o teu véi Francieli E o seu, meu parceiro? Jonathan Opa A música? Mina de fé Tá certo Tá certo Certo Vocês nem falaram A gente tinha falado Então tá aí Ó aqui, ó Tá aí, ó Esse aqui pra mim? Ah, não é pra eles Tá, tá Desculpa Dois ingressos Dois ingressos pra cada um Dois ingressos pra cada um Isso é sacanagem, né? Isso aí Isso é sacanagem, né, Zé? Feito, patrão? É isso aí Eu fui danado Isso aí Então tá aqui, ó Reforçando ali Então que ganharam ali Ingressos Dois ingressos Cada um ganhou um ingresso Pra ir no show Né? Da Rádio Nova Metrô O evento da Rádio Nova Metrô Agora que é o aniversário De dois anos da rádio E vão ter o dia de princesa E o dia de princeso Lá no nosso salão A gente tava aqui, né? Tu quer? Tem que participar Dos eventos da Rádio Nova Metrô Fica ligadinho na programação Baixa o aplicativo Da Rádio Nova Metrô Curte a página E fica ligado Na entrevista Que volta e mexe Tem um brinde pra ti, tá? É isso aí, rapaziada Como é que foi aí A chegada Conhecer o Porto Alegre Foram lá no... Muito legal, muito legal Foram conhecer, não? Conhecemos A gente foi lá No estádio do Inter No... Como é que é o nome? Beira Rio Beira Rio Depois a gente deu um pulo Lá no estádio do Grêmio Lá na Arena Aí, mas fala assim, ó Sinceramente Qual o mais bonito? É o do Brasil de Pelotas Eu não vou, não Tá louco? Eu vou me meter Numa história dessa bola Essa bola aí, não É louco, mano É mais bonito É uma história louca A gente fala A gente fala que é mais bonito Mas aí quando o gremista Fala que o Arena É mais bonito A gente fala Não, mas pelo menos O meu é meu Porque eu disse Que o gremista Tem essa história Tem essa história É isso aí Eu queria falar também Que a rapaziada Chegou ontem Em Porto Alegre Se apresentou hoje Às 15 horas Na Rádio da Nova Metrô Está aqui no barzinho E volta amanhã Volta amanhã, né? Oba! Volta amanhã pro Rio de Janeiro Tem show no final de semana? Isso aí Sábado a gente tem A roda de samba do Maraca Lá na Vila do Piero Na C11 A partir das 18 horas Aí mais tarde Tem a nossa roda de samba Que já tem 4 anos O Bebe Bar Teremos lá Chininho e Príncipe Nossos convidados Caramba E no domingo A nossa roda de samba No Parque União Roda de samba Fim de tarde Do Grupo Fundamental A partir das 18 horas E é isso, hein? Já chega com 3 shows Legal pra caramba E agora 5 de abril Estreia a nossa segunda roda de samba Roda de samba FDM Do Grupo Fundamental Em bom sucesso No Clube Taifeiros Que isso, que isso Show de bola A principal diferença do samba Claro que vocês não tem como pegar isso Porque vocês chegaram hoje Mas tem alguma diferença do samba Escutando o repertório dessa rapaziada aqui A diferença do samba de Porto Alegre Para o do Rio de Janeiro Não, não Lá tem banjo Eu fui num samba de rua Tem banjo Aqui tem também Banjo Tem sopro No meio da rua Uma parada que eu tava até reparando Eu tava olhando Que eu gosto muito desse instrumento O repique De mão Que lá no Rio Tá meio sumido Os grupos do Rio Não tem Eu tava escutando O colega do Temperô tocando Eu acho muito bonito Esse instrumento Tá meio sumido Lá no Rio Não tem muito Já teve muito Já teve mais Hoje em dia Tá mais sumido Zé As mensagens aí Pra gente É muita mensagem Muitas mensagens Chegando aqui O Fernando Júnior ajudando Pedindo pro pessoal Compartilhar Além dele Aqui tem a Suelen Camargo Junto com a gente Sempre ligadinho na programação A Helene Reis SP Curtindo vocês Leandro Sorriso Rio de Janeiro Curtindo É isso aí Pedido de música Muitos pedidos de música também Tem a Valdilene Silva Da Maré para o Sul Isso é fundamental Isso aí A Julinha A Ju aqui Falando dessa mina de fé O pessoal Tava aqui Tocando o nome da música O Daniel Mensa Do grupo Insana Junto com a gente Também na programação Jacaré Menezes Essa é das antigas Muito pezinho Fiz mina de fé Todo mundo fez Olha um pezinho Com essa aqui Né cara Na época não era de Deus Eu também tocava Dançava Agora graças a Deus Encontrei a Curos Encontrei Encontrei a Lúcia Encontrei Encontrei Olha isso Neto Alves Eu era feliz É o pessoal Que os negovel Tudo bem né cara Nessa aí né Mandar um abraço Para o Marcinho Black Nosso parceiro Marcinho Black Está compartilhando aí também Vai aparecer Vai estar ao vivo É O Eric Williams Mano O que tem de gente Do Rio de Janeiro Ligado Que novamente eu reforço Mandar um grande abraço Pessoal do Rio Rio de Janeiro Em peso Cara Está curtindo aí A Rádio Nova Metrô Hoje Devido a esses caras Que representam Todo o complexo lá Que legal Pessoal então Que está curtindo A Jax da Cruzeiro Curtindo a gente aí também Rádio Nova Metrô Uma rádio de samba Aqui de Porto Alegre Teve até uma mensagem Aqui o pessoal Onde é que eu sintonizo Essa rádio na FM Não estamos na FM Estamos no www.radionovametro.com.br Ou no aplicativo Baixe o aplicativo Onde vocês baixam O WhatsApp O Facebook O Instagram Escreve lá Rádio Nova Metrô Vai aparecer o nosso aplicativo Vocês vão curtir Então Essa é a Rádio Nova Metrô Júnior Belo Zé Maurício Marcinho Black Sarará Israel Nosso amigo amado A Carla Jackson Tati Agradecer a todos A equipe Jornalista Nossa jornalista A Thay Também Estamos aqui Rapaziada Queria que vocês fizessem Agora um bloco Eu sempre fui mexendo No bloco de vocês Fazer um bloco de vocês Música autoral A vibe Se quiser apresentar Para a gente Tudo com vocês E depois quando voltar Vamos fazer um sorteio Do show Do aniversário da Tuca Então pessoal A gente vai fazer um bloco Quando voltar Vamos fazer um sorteio Para curtir Mumuzinho Vitinho E Imagina Samba Dia 13 Lá no Campo da Tuca Com vocês Mandar uma música aqui Para o meu amigo Zé Fala Zé Como já dizia o Jair Roberto Lá do Rio de Janeiro Louco E na hora que o sol se esconde É O senhorzinho vai procurar Abelha Abelha de colo quente Que canta quadras E conta histórias Para nina Abelha de colo quente Lá do Rio de Janeiro Do show Matemar de colo quente E na hora que o sol se esconde Ou pode voltar E na hora que o sol se esconde Meia lua inteira, supato na cara do fraco Estrangeiro gozador, chapéu de coqueiro Acho, mano em canto se enganou São de São João, São Beto Grande homem do movimento Castelo do tribunal Subiu na mata dentro Foi preso sem documento Terreiro regional Poeira, lá 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 Que essa feira tá poeira, lá 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 Tô no pé da onde der, lá 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 Verdadeiro, lá 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 Derradeiro, lá 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 Não me impede de cantar, lá 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 Tô no pé da onde der Alô Zé, essa é pra você Pra quem curte o mundo dos invisíveis Quem manda na mata é Oxóssia Oxóssia é caçador Oxóssia é caçador Deixa vir Que manda na mata é Oxóssia é caçador 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 Desce no pé do joar É mistério, é coisa de crer Fundamentos que vem de lá Bicho do mato, sobe no brilho Se escondeu no juremar Saci rodou, meu Aí sim Deu viroga, deu viroga Fundamental Oba E essa daqui, ó Dói, 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 dói Um amor faz sofrer Dois amor faz chorar Dói, 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 dói Um amor faz sofrer Dois amor faz chorar Quem é você Pra deitar na minha cama Papagaio, polimile, piriquito Leva a fã, olha isso Quem é você Pra deitar na minha cama Papagaio, polimile, piriquito Daqui, dói, 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 dói Um amor faz sofrer Dois amor faz chorar Epa Um amor faz sofrer Alô, malandragem De manhã, quando eu desço a ladeira A nega pensa que eu vou trabalhar Duvidem! De manhã, quando eu desço a ladeira A nega pensa que eu vou trabalhar Eu boto Meu baralho no bolso Meu cachecol no pescoço E vou trabalhar De malar, de malar, de malar Meu cachecol no pescoço E vou lá, de malar Trabalhar, trabalhar Trabalhar pra quê? Se eu trabalhar eu vou morrer Trabalhar, trabalhar Se eu trabalhar eu vou morrer Ô Zé, quando voltar da lagoa Toma cuidado com balanços da canoa Ô Zé, quando voltar da lagoa Toma cuidado com balanços da canoa Ô Zé, faça tudo o que quiser Só não abaste o coração dessa mulher Alô Zé! E se a rádio, se a rádio Se a rádio ou a batulha chegasse até agora Seria uma grande vitória Ninguém poderia correr Se a rádio ou a batulha chegasse até agora Seria uma grande vitória Ninguém poderia correr E agora eu quero ver Quem é malandro não pode correr Corre, não E agora eu quero ver Quem é malandro não pode correr Eu tenho santo, eu tenho santo Poderoso pra doer que é meu pai ou bom Ei! Se eu quero Oh, oh, oh Tem outro santo que me apara na desira Que é meu pai, chagou Ei! Calão E quem me ajuda no meu caminhar nessa vida É Oxo É Oxo Tras motivas que a gente não crê E coisas que a gente não crê O alheio, meu pai, a foda, o fado, o alheio E fado, o alheio Por isso que a vida que eu leve é beleza Eu não tenho tristeza, eu só vivo a cantar Cantar Cantando eu transmito alegria E afasto qualquer nostalgia pra lá Vai pra lá, vai lá Será? E há quem diga que essa minha vida Não é vida pra você, não vai não viver Olha isso! Pode crer Nas bandidas que a gente não crê E coisas que a gente não crê Valeu, meu pai, a foda, o alheio Valeu, meu pai, a foda, o alheio Valeu, meu pai, a foda, o alheio E o alheio Essa aqui no Rio balança, mulher Vai lá, vem! Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá no cacique em São Paulo Eu fico de barra, deita Não deixa essa onda, deita Meu barco já vai navegar Vou dar a partida Eu vou que vou Vem cá, o pudim sem coco não dá Já tô preparando jantar Vem pra sua bimbenza manjar Bimbenza não pode faltar Beijão sem tempero É, pois é Eu tô procurando o Zé Ficou de me dar um qualquer Busquei na Bahia um axé De hoje um acarajé Ganhei uma preta E preta, mulher Essa é a nossa batucada Grupo Fundamental Grupo Tempelô Assim Diretamente na Rádio Nova Metru Aqui no Boteco do Tchê Que tá trilegal É Segura os meninos Mistura do samba do Rio Com o samba de Porto Alegre É isso aí, ó Fundamental Temperou Quem gostou Bate na palma da mão aí Eu vou pagar o meu cachê Dez vezes pra esses caras hoje Vai tomar banho Que isso, cara Que isso, velho Que doideira, cara Que doideira Eu falei, hein Que doideira Eu disse, né Eu disse isso hoje de tarde Quando vocês saíram da rádio Ele falou Eu disse isso hoje de tarde, cara Verdade Então aquele dinheiro que a gente te deu Valeu a pena Eu disse, entendeu? Agora vocês vão ter que pegar E comer um cacetinho Antes de ir embora, cara Que eu falei Tem uma mensagem Que reflete exatamente isso Além do pessoal Que gosta muito Que eu vou falar novamente Que eu sou muito fã Do pessoal do Temperou Eu não gosto muito De tietar Porque começou na cruzeira Ali também Aquela coisa toda Mas, mano Tava sempre escondidinho Olhando vocês Mas tem ouvinte da rádio Que mandou o seguinte também Pro fundamental O Junior Tu conhece o Junior? Pai do Ocean E ele mandou assim Era fundamental Uma roda de samba Do fundamental Nessa festa De dois anos Da rádio Novo Metrô Estão aprovadas Olha aí Olha aí Tá entendendo? Demais Olha aí Afora o resto das mensagens Que estão chegando Tem várias mensagens aqui O pessoal gostando muito Lembrando Toda terça-feira Tem o Barzinho da Novo Metrô Semana que vem Tem Grupo Fina E tem também O Mais e Mais Eu não vou Me chicar muito aqui Vão fazer já Esse sorteio Do aniversário Da cervejaria Tuca Que vai ser No Campo da Tuca Mumuzinho Imagina Samba Lançou uma música ontem Na verdade A música vai ser lançada amanhã Mas desde ontem Já tá tocando Na programação da Rádio Novo Metrô O nome da música é Do Nosso Jeito Baita som Rapaziada Vai estar lançando aqui também E Vitinho Mumuzinho Vitinho Imagina Samba No Campo da Tuca Já imaginou No Campo da Tuca E dia 22 Vou pro Sereno No Campo da Tuca Tá aí Rapaziada Escolhe aquela fácil Pessoal que souber O nome da música Vai ganhar Vamos fazer um sorteio O pessoal tá ligado E vamos fazer mais um sorteio Agora pro Tá escutando Beleza Vamos participar Só que esse aqui é diferente Viu A gente vai pegar o nome A gente vai pegar o nome E já dar O nome na lista É o nome na lista E já passar pro rapaz Responsável do evento Ali que é o Jeito Então pessoal Que souber o nome da música Chega aqui no Sarará E deixa o nome aí pra gente Cadê o Paulo Sarará? Ah tá Vai levar a acompanhante Então são dois nomes Chegou Dá o seu nome Dá mais um Beleza? A gente tá perto do fim Da entrevista aqui 22 horas 5 minutos Quase não é ter meia-noite hoje? Por favor Vamos lá Vamos lá Edson Vamos lá Molezinha essa daqui Alô Silvinho Essa daqui é pra você moleque Tu que gosta muito E quem souber pode ajudar tá Assim ó Olha só você É Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você nem quis saber Desfez do meu amor Que pena Que pena Hoje é você Quem está sofrendo Só não pode falar palavrão né Hoje sou eu Quem não te quer O meu coração já tem Um, dois, três, quatro E quem souber pode cantar aí Fundamental do Rio Temperão de Porto Alegre Só pra contrariar de Minas Gerais Olha isso Só pra contrariar não Olha Viajei agora Tava pensando no Silvio Falou com ele É tarde demais Que pena Que pena Que pena Que pena Amor Quando é um forte abraço A rapaziada do Raça Negra Beijo no coração Que pena 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 Amor Que pena É isso aí Vamos bater palmas aqui Que som hein Que som E Tem dois nomes Deixa eu avisar Tem dois nomes Essa música Se falar um Ou se falar o outro Vale Tem dois nomes Tem dois nomes Essa música Tem dois nomes Chega mais meninas Eu não amoro Nome Nome primeiro É tarde demais O teu nome Meu amor E o teu Ariad É dois nomes É o primeiro nome da música É tarde demais Tá certo O outro É tarde demais É tarde demais É Certo Tá certo E que pena Tem uns O pessoal Que fala o nome Que pena Dessa música Fechou Beleza É isso aí O pessoal que tá curtindo a gente Alex Sensibilidade Manda um abraço pro grupo Sensibilidade Manda um abraço pra todos os grupos Do Rio de Janeiro Manda um abraço pro Intimistas Vai tá aqui semana que vem Manda um abraço Pra rapaziada do Pra variar Manda um abraço Pra rapaziada do Estilo X Manda um abraço Pro meu amigo Braga Também Que tem a fofoquinha Toda terça-feira Lá também Todos os grupos Do Rio de Janeiro Que logo logo Estarão aqui com a gente Fazendo o barzinho Da Nova Metrô Quero agradecer de verdade A todos Que estiveram com a gente Compartilhando Mais de 120 compartilhamentos Já atingiu mais de 40 mil pessoas Essa é a live da Nova Metrô Toda terça-feira no barzinho Né Zé? É verdade Todas as terças-feiras Vocês estão convidados Nunca te pedi nada Poderia estar roubando Matando Até mesmo me prostituindo Mas não Tô pedindo pra você Aproveitar Que tem aquela graninha Vai botando lá Uma moedinha Lá no cofrinho E todas as terças-feiras Vem com a gente Pro Boteco Tchê Aproveitando Não só Vim no Boteco Tchê Compartilha lá O nosso Compartilha Nas nossas lives Dá uma curtida Lá na fanpage Da rádio Baixa o aplicativo Baixa o Instagram Baixa o Santo Mas vem pra Rádio Nova Metrô Né? O importante É que tá fechado com a gente Fechadinho com a Rádio Nova Metrô O resto tá tudo certo Bem organizadinho Todo mundo se diverte Deixa eu passar aqui O contato de um amigo Que faz esse projeto Ter o tamanho que tem Lógico Todo mundo tem Uma parte Mas o som do Amado O que vocês acharam do Amado? Show de bola Muito bom Show de bola Então deixa eu pedir Uma salva de palmas Aqui pro Amado Show de bola mesmo Contato O pessoal Curtiu o som aí 51984869967 51984869967 Um dos melhores técnicos de som Que a gente tem aqui Vai lá pro Rio? Tem que ir né? Por falar nisso Em técnico de som Já aproveitando esse gancho Essa sua semana Foi aniversário do Jean Vargas Meu telefone antes de bugar Aqui Meu telefone bugou Por causa de hoje Jean Vargas tava assistindo A live aí Se estiver presente Tava de aniversário Essa semana Que é o papai do ano Mandar um grande abraço Pra o Jean Vargas Que tava de aniversário Um grande abraço pra ti Senhor das tretas Tamo junto Gosta né? Agradecer a todos aqui Eu queria Chamar aí o pessoal Que tá de aniversário Tem alguém de aniversário Hoje aí? Mentira Mentira Tem alguém de aniversário Hoje aí? Tem aniversário? Pessoal que tá de aniversário A Nath? Mentira que a Nath tá aí Alô Nath? Pessoal que tá de aniversário aí? Vamos fazer aquela Aquela de aniversário Vamos fazer um parabéns Aqui pra Nath Show Tá de aniversário também Como é que é teu nome mano? E o Cleberson É essa aí Cleberson Cleberson de aniversário Vamos fazer aquela De aniversário Pessoal que tá aí Tá de aniversário Em seguidinha a gente volta aí Pra finalizar né? Passar as redes e tal Exatamente Mandar um feliz aniversário A nossa amiga Nath Alô Nath Nós sou o Cleberson aqui O compadre Nosso amigo Cleberson É Parabéns Parabéns É parabéns pra você Parabéns pra você Querida Muitas felicidades Muitos anos Parabéns pra você Parabéns pra você Que Deus te dê Muita saúde e paz E os anjos digam amém Parabéns Parabéns Pelo seu aniversário Parabéns Parabéns Pelo seu aniversário Parabéns Pelo seu aniversário Parabéns pra você Parabéns pra você Muita felicidade Muita felicidade Muitos anos Mais água no feijão Que eu tô chegando Deixa eu mandar um abraço Aqui pro Leandro Sorriso Tá mandando um abraço Pra Nath A Eliane Reis Rapaziada Rapaziada Mara e Silva Todos estão curtindo Ligadinha aqui de Sampa Nessa live Mara Rapaziada Vamos passar as redes sociais Se o pessoal quiser curtir O Fundamental Galera que curtiu aí o nosso trabalho Quiser ver um pouquinho mais Vai lá no nosso Facebook Grupo Fundamental Oficial No Instagram também Grupo Fundamental Oficial Vai lá Dessa moral Dá uma curtidinha Vai ficar legal Contato pra show Contato pra show 021-99-84-217-27 De novo aqui 021-99-84-217-27 Falar com o Aldair Thiago Oi E lembrando que aqui Aqui em Porto Alegre Pode procurar o Silvinho Isso No telefone No 51, né 98258-1438 Legal Só falar com o Silvinho aqui Se quiser contratar o Fundamental Vamos aí É isso aí Rapaziada Trouxe aquele copo Trouxe o óculos Trouxe 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 A gente vai mostrar aí o pessoal O óculos e o copo Tá aí? Tá aí? Tá onde? Tá aqui O Sarará ali O garoto propaganda Agora do Fundamental O Sarará segurou Misericórdia O Sarará agora Garoto propaganda de vocês Tá aqui ó O óculos do Fundamental Roda de Samba Fim de tarde Deixaram alguns lá na Rádio Na Metrô A gente vai sortear também Durante a programação Durante os nossos eventos de rua Pessoal Fica ligado aí Zé Antes de se despedir Vamos passar o nosso parceiro O nosso novo parceiro aí Novamente é Eu gostaria de agradecer Novamente a todo mundo Que compartilhou Que teve aí junto com a gente Que mandou mensagem Pessoal do Rio de Janeiro Porto Alegre Do mundo E mandar em especial Então pro JC Cabelereiro e Barberia A beleza é você O local fica ali na rua Doutor Flores Número 98 Sala 11 Aqui no centrão Aqui no centro de Porto Alegre Que tem super promoções Segundas e terças-feiras Embelezamento de pés e mãos Por 35 reais Corte mais hidratação Mais escova Por 60 reais Escova mais hidratação Por 50 reais E o combo de barbearia Pros nego véio Alô Marucio Vibra Corte mais barba Por 40 reais Sobrancelha Vem de cortesia Mandar um grande abraço Pessoal de novo aí Vai tá sempre Toda serça-feira Vão tá com a gente aqui né Delícia mano É isso aí Lembrantão Agora domingo Tem Fagodão da Nova Metrona Na frente do Barra Shopping Só chegar A gente vai tá fazendo Um evento bem bacana Diferente do da Esquina Democrática É um evento voltado As crianças Domingo Pra quem não sabe É Páscoa Domingo é Páscoa Dia 1º de Abril E a gente vai tá lá A partir das 15 horas Com o Xande Monteiro Vibração Fora de linha E pagode da Dinda A gente vai tá lá Fazendo uma distribuição De chocolate Pra criançada Bem legal Só chegar Na frente do Barra Shopping Tem uma praça E a gente vai tá lá A partir das 15 horas Vai até as 20 Acaba cedo O pessoal vai tá com a família lá Terça-feira que vem Grupo Fina E mais e mais Grupo mais e mais Do Rio de Janeiro E o Grupo Fina Vão estar aqui com a gente A partir das 19 horas Beleza? Só uma utilidade pública Foi trocada uma comanda Aqui Se tiver algum Renato Tem algum Renato Aí dentro Da casa? Renato S Só pra avisar Que Renato S Tá com uma comanda Que não é sua Vai devagar Nos Danone Que ele trocou Com o Jackson Sem querer Houve alguma troca Acho que entre os garções Se tiver algum Eduardo Por aí Era só isso que eu tinha É isso aí Agradecer mais uma vez Ao Grupo Temperô Desejar sucesso Sempre a essa família Temperô Que a gente conhece Não é de hoje Agradecer A rapaziada do Fundamental Espero que o feedback Seja positivo E que volte logo Pra Porto Alegre Pra fazer um Fazer o som de vocês Aqui na nossa cidade Levar pra Esquina Democrática Faz o aniversário da rádio Aniversário de criança Pelo amor de Deus Casamento Tudo É só chamar Que o fundamental Vem na hora Quando é que sai a Vibe? Dia Dia 3 agora A gente termina ela Deve sair lá Pro final de abril Então tá aí Daqui a pouco O lançamento Da nova música de trabalho Vibe Vibe Música Nova música de trabalho Da rapaziada Do Grupo Fundamental Vou finalizando por aqui 22 horas 18 minutos Esse é o barzinho Da Nova Metrô Daqui a pouco Arte Nilip Aqui com a gente Até a 1 da manhã Vou me despedindo aqui Quero mandar Um abraço especial Aqui ao nosso amigo Que tá toda terça-feira Aqui com a gente Hoje Não sei se vai vir Porque ontem Ele perdeu o pai Perdeu o pai E o nosso amigo Jonas Cavaquinho Do Arte Nilip E eu quero desejar Força Deve ser uma dor Eu não tive essa dor ainda Mas deve ser uma dor horrível Então eu quero mandar Forças para o nosso amigo Jonas Que morou um tempo Com Maurício Vibra Morou um tempo Com Maurício Vibra Era do Vibração Hoje faz parte do Arte Nilip Ontem ele veio a perder o pai E eu quero desejar Paz E pensamentos positivos Para o nosso amigo Jonas Beleza? Vamos finalizando? Vamos finalizar Vamos finalizar pra cima? Então vamos Vamos? Vamos Vamos finalizar pra cima E daqui a pouco Roda de samba Com Arte Nilip Aqui com a gente Beleza? Já que a rapaziada O Intimista vai estar aqui Semana que vem Eita E a gente gosta desses caras Pra caramba Todos são nossos amigos Já tiveram na nossa roda De samba lá A verdade Fala Bebebá Vamos cantar assim Lembram da gente Se amando embaixo do chuveiro Deixa ela cá Deixa ela cá Deixa ela cá Deixa ela cá Tô sofrendo de amor Mas dizendo a verdade E agora que eu sou Merecedor Da sua fidelidade Mas pra ser a mulher Mais feliz desse mundo Basta acreditar Que o sentimento é profundo Vai ver E a razão de viver Está focada em você Meu coração É todo seu E quando a gente quer Basta viver sim Então volta pra mim Eu tô querendo Só quem for namorar hoje Canta bem forte aí Deixa lagar Deixa lagar Desse friozinho Eita Deixa lagar Eita Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Embaixo do chuveiro Deixa lagar, deixa lagar, deixa lagar, deixa lagar Deixa lagar, deixa lagar, deixa lagar Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Tô sofrendo de amor, mas dizendo a verdade E agora que eu sou merecedor da sua fidelidade Mas pra ser a mulher mais feliz desse mundo Basta acreditar, meu sentimento é profundo Vai ver que a razão de viver está focada em você Meu coração é todo seu e quando a gente quer Basta de ter sim, então volta pra mim Eu tô querendo saciar essa vontade louca Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro Deixa lá cá, deixa lá cá, deixa lá cá, deixa lá cá E namorando na cozinha com feijão coco a ponto de nos incendiar Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro Embaixo do chuveiro Deixa lá cá, deixa lá cá, deixa lá cá Valeu, Rádio Nova Metrô, tamo junto Muito obrigado aí pelo convite mais uma vez Pela recepção Tudo coisa fina, coisa linda Parabéns, Rádio Nova Metrô Tamo junto Tô sofrendo de amor É, isso aí, vamos sair Semana que vem estaremos de volta Parabéns, rapaziada Até semana que vem, Grupo Fina e mais e mais aqui no Barzinho da Nova Metrô